Agora a parte 3 desse disco, dessa relíquia Vamos cirandar em hi-fi com Estelia Egg e as meninas da casa de Lázaro E a música da vez é Passa Passa Gavião Vamos ouvi-la Ao Gavião Passa Passa Gavião Todo mundo passa 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 Gavião Todo mundo passa Lá na parte da viada, todo mundo passa As costeiras fazem assim As costeiras fazem assim Assim, 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 assim Passa Passa Gavião Todo mundo passa Lá na parte da viada, todo mundo passa Lá na parte da viada, todo mundo passa As costeiras fazem assim As costeiras fazem assim Assim, 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 assim Agora é a moda da carranquinha A moda da carranquinha, o velhé A moda é um espanto lá, o velhé E oito do elíter, o velhé E faz o amor chorar Vai, vinha, saco da saia, eu, bebê Vai, vinha, levanto os braços, bebê Vai, vinha, te corte, eu, bebê Vai, vinha, me dá um abraço A moda da carranquinha, eu, bebê A moda estrangulada, eu, bebê E por isso é o que eu quero A tua voz chorar Vai, vinha, te corte, eu, bebê Vai, vinha, levanto os braços Vai, vinha, te corte, eu, bebê Vai, vinha, me dá um abraço 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 A moda da carranquinha, eu, bebê A moda estrangulada, eu, bebê E por isso é o que eu quero Vai, vinha, vinha, me dá um abraço Agora a próxima música é A Pobre Viúva A Pobre Viúva Estelinha Egg, já fez dupla caipira Com a Silvia Telles Mãe da Pobre Viúva Mãe da Claudia Telles O que eu quero É, vinha, vinha, me dá um abraço É, vinha, me dá um abraço É, vinha, me dá um abraço É, vinha, vinha, me dá um abraço É, vinha, vinha, me dá um abraço É, vinha, vinha, me dá um abraço